Beleza pessoal, aqui é o William Silva, trazendo aqui esse tutorial simples, rápido, da música Uma Nova História, do cantor Fernandinho, estava tirando ela aqui para uma aluna, para a Lica, um abraço Lica Um abraço para todo mundo do VIP 4, módulo 1 e 2, Fernanda e todo o pessoal, a Marta Um abraço para todos, não quero ficar citando o nome de todos, o Edson, acho que de Curitiba, do Paraná Tem um monte de gente, um abraço para vocês E aproveitando o ensejo que eu estava tirando a música, falei, vamos fazer logo aqui, aí já vai para o Youtube Bom, tem uns acordes bem diferentes aqui, e que eu sei que muitos de vocês tem dúvida Por exemplo, Fá sustenido menor com décima primeira Mi 5, né? Se com 4 tá normal, né? Ré 5, tá vendo? Então muita gente tem dificuldade com esses acordes, a gente já vai tirar elas aqui agora, tá bom? Essa música está em Lá Maior, se você não sabe esses acordes também, entra no curso para aprender, ok? E se você quiser ser meu aluno e ter o meu suporte, link na descrição, tá bom? Vamos lá! A introdução são dois acordes, né? Que é o Fá sustenido menor com décima primeira, tá? Ele também tem uma sétima aqui, beleza? Apesar de não aparecer E também tem o Mi 5, ok? Então, às vezes, você vê, né? Uma cifra Mi 5, Ré 5, existe esse acorde, viu? Tá aqui, ó Significa que ele não tem terça, tá? São esses dois acordes da introdução, né? Só isso aqui, tá? Aqui, né? Esqueci na terça aqui, né? Beleza? O Solinho do teclado é aqui, ó Então, Lá, Sol sustenido, Mi e Si, tá, ó Sobre o Fá sustenido menor, né? Depois, sobre o Mi 5, você vai fazer Lá, Sol sustenido, Mi Tá? E de novo, ó Bem fácil Tá, ó Só que não é dificuldade, né? Aí, a gente vai vir pra parte cantada Fá sustenido menor com décima primeira Vê aí o acorde, tá? Sai da sua tenda Aí, vem aqui Mi 5 Então, ó Você tá vendo? Você tá aqui no Fá sustenido menor com décima primeira, ó Você já vem pro Mi 5 aqui, ó Ó, filho meu Si 4 Si 4, né? Ou si com quarta, né? Aí, ó Ré 5 aqui, tá? De novo Fá sustenido menor com décima primeira Vai vendo, ó Mi 5 Nem vai mexer os dedos direitos, ó Si 4 Ré 5 Ok? A música, basicamente, vai girar em cima disso, ó Sai da sua terra Não quero cantar Que isso aqui vai dar direitos autorais, tá? Mi 5 Ó, filho meu Si 4 Te mostrarei Ré 5 As estrelas do céu Fá sustenido menor com décima primeira Sai da sua tenda Mi 5 Ó, filho meu Si com quarta Te mostrarei Ré 5 A areia do mar Agora vai vir aqui, ó Tô usando a versão do clipe, tá? Antes que alguém faça um mi, mi, mi E não é três acordes mi seguido, não É reclamação mesmo Vai vir aqui, ó Será que podes? Então, ó Fá sustenido menor com décima primeira Será que podes? Mi 5 Conta Si com quarta Ré 5 Aí, de novo Fá sustenido menor com décima primeira Será que podes? Mi 5 Imagina Si com quarta Tudo aquilo que eu sonhei Ré 5 Para ti Cadê? Filho meu Fá sustenido menor com décima primeira O que minhas mãos fizeram Tá? Mi 5 Para ti Filho meu Ré 5 Minhas bênçãos Minha bênção, né? Será Ré Si com quarta Já tô travando Sobre ti E Ré 5 Até aqui, tá? Você pode fazer algum ritmo aqui, tá? Beleza? Então, a lica que vai tocar essa música, né? Fica esperto aqui, ó Dá pra fazer aqui, tá? Vocês querem tanto ritmo pra teclado, né? Tá aí, ó Somentei sakir Aqui vai ter um crescendo, tá? Minha bênção, minha bênção será Somentei Crescendo no Si Crescendo no Ré Beleza? Dei umas esbarradas aqui, mas De boa Vamos seguir o barco A parte de uma nova história Vão ser Três acordes, tá? Lá 5 Ré 5 Mi 5 Desse jeito que eu tô tocando, ó Tá? Tá vendo aqui? Vê bem aí o acorde, tá? Lá 5 Ré 5 Mi 5 Mi 5, tá? Tá? O negócio aqui se chama encadeamento, tá? Matéria do curso, que se você se tornar aluno, você vai estudar, ok? Então vai ficar uma nova história Glória Deus tem Pra mim Ok? De novo, ó Lá 5 Um novo tempo Ré 5 Deus tem Mi 5 pra mim Tudo aquilo que perdido foi Lá 5 Ouvirei Ré 5 De tua boca Mi 5 Te abençoarei Daqui Na primeira vez, volto pra introdução Ok? Ok? Voltou pra introdução Você vai tocar a música toda de novo, né? Não vou repetir tudo aqui, tá? A não ser aqui a parte da nova história Mas a gente já vai falar dela de novo Vai cantar a música de novo Vai chegar numa nova história Uma nova história Deus Ó, então, ó Você pode fazer aquele ritmo Uma nova história Deus tem Pra mim Tá vendo? Eu achei que ia rolar uma preparação Mas não rolou nada É que falar com o microfone na minha frente Tapando as teclas Que é bravo Por isso que dá uma desenganchada Aí, ó Vai ser isso aqui, tá? É Ré 5 Tem uma parte no meio aqui, né? Mi 5 Aí de novo Ré 5 Mi 5 Mais uma vez Ré 5 Mi 5 Agora vai vir Ré com Fá sustenido, tá? Mi com Sol sustenido Volta pra nova história Uma nova história Deus tem Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo Que pedido foi Ouvirei De tua boca E abençoarei Acaba no Lá Beleza? É... Acho que é isso Gente, eu passei Tudo que eu tinha pra passar aqui, tá? A cifra Tá na descrição, ok? E vocês não esquecem De deixar aquele like Aí, o cara O YouTube Tá desmotivador, né? Entendeu? Então, assim Pra eu não abandonar Esse barco de vez, né? Comenta aí Entendeu? Compartilha esse vídeo Pra ver se o YouTube Começa a notificar as pessoas Tá? Deixa teu like Se inscreve Dá um jeito aí, tá bom? Posta no Facebook Vê aí o que você faz Beleza? Eu vou ficando por aqui, tá? Então, é isso aí Link do curso Na descrição Ok? Cifra Na descrição Todos meus links Na descrição, né? Beleza? Um abraço pra vocês aí Até o próximo vídeo, hein? Tchau!